Em João Pessoa, um passeio do São Paulo sobre o esporte. Quem teve motivo especial para comemorar foi um goleador do tricolor paulista. A explosão do São Paulo nessa Copa dos Campeões mexe com o coração paraibano. Além da vantagem de entrar em campo tranquilo, podendo até perder, ainda existe essa torcida. A tricolor paulista! É assim que o jogo começa. O esporte tentando assustar sem conseguir, errando o gol e acertando o árbitro. Com um futebol mais fácil, o São Paulo se garante no meio campo e no ataque é básico. Cruzamento pela esquerda e um gol simples, até no nome. Fábio Simplício, 1 a 0 São Paulo. No segundo tempo, tranquilo na tática. O time paulista administra o desespero da equipe pernambucana. O que era difícil, vai ficando impossível. E o que já era alegria, vira festa. Mais um cruzamento na área. E agora quem aparece é Luiz Fabiano para fazer o segundo. Nem precisava, mas o São Paulo ainda aumenta e duplica. O zagueiro Jean faz o terceiro. E França faz o quarto. O mesmo França ainda completa a mão cheia. 5 a 0. Mais do que a classificação, a goleada do São Paulo valeu uma marca. A partir de agora, o atacante França é o sexto maior artilheiro de todos os tempos na história do São Paulo. Com 140 gols. Ele e Leônidas da Silva. É um honro muito grande, né? Quando você começa a jogar futebol, quando eu entrei no São Paulo. É... Eu nem imaginava, né? Que ia chegar um dia numa marca dessa. Realmente é um prazer muito grande. Que eu me sinto muito feliz.